Descarregadas. Portuários de seis estados brasileiros entraram hoje em greve. No Espírito Santo, segundo a avaliação do sindicato da categoria, a adesão é de 90%. A greve afeta os portos de Vitória, Capuaba e Pau. Cinco navios estão parados no porto e mais 16 na Bahia de Vitória. No Rio de Janeiro, até os funcionários da administração da companhia Docas do Rio aderiram ao movimento. Os portuários exigem o cumprimento do acordo de 1º de junho, que prevê uma reposição de 37%. Além da reposição, os 3.500 funcionários das Docas do Rio reclamam pela contratação de novos funcionários em substituição às companhias empreiteiras que ocupam 50% do quadro funcional das Docas. Nosso interesse não é absolutamente de prejudicar a população de maneira nenhuma. Se houver um navio ou alguma mercadoria que possa perecer, nós iremos fazer uma avaliação e provavelmente a liberação do trabalho. Boa parte dessas reivindicações foram cumpridas, não só em termos de reajustamento, como do próprio implantação do plano unificar de cargos salários. Mas essa decisão não é da companhia Docas do Rio de Janeiro. Essa decisão é exatamente do SISI e da Porto Brás em Brasília. Os funcionários da companhia Docas de São Paulo e do Paraná não aderiram ao movimento. Eles vão aguardar as negociações com a população.